Antes eu não tinha experiência nenhuma em relação ao mercado financeiro. Eu ouvia muito se falar em fórex pelos amigos, em pirâmide, essas coisas todas. Eu sempre tive receio de entrar, porque vinha até o mundo, ah, é pirâmide, é pirâmide. Então eu resolvi assim, vou lá conhecer, vou fazer o curso. Eu procurei um curso sério, bem recomendado, encontrei a momento com o Márcio e vim para cá fazer o curso. E realmente, atender as expectativas, eu entendi que realmente é possível, mas assim, não é uma coisa da noite para o dia, é realmente a questão de adquirir experiência, conhecimento, prática, é um negócio que tem que ser levado a sério. Não é para brincar, para levar a sério. Então, o conteúdo que foi passado é muito interessante, muito proveitoso, e agora é praticar, estudar, ver os padrões que foram passados, os setups, acompanhar, adquirir a experiência e a prática necessária para operar de forma séria e conseguir bons resultados. Então, atendeu bastante as expectativas e estou indo bem confiante que isso vai ser muito... vai dar muito retorno. Obrigado. 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 Obrigado.